Oi pra você que acompanha a TV Encontro das Águas. Mais de 300 frascos de álcool em gel e 70 máscaras cirúrgicas foram apreendidos pelo Procon Amazonas em dois estabelecimentos na zona centro-sul de Manaus. Os frascos foram encontrados em uma distribuidora na Avenida de Alma Batista. Os fiscais identificaram que o estabelecimento aumentou o preço do produto de forma abusiva e sem justificativa. 338 garrafas de álcool foram recolhidas da loja. Já em uma farmácia no bairro Aleixo, o Procon retirou 70 máscaras cirúrgicas que não tinham novas fiscais. Com as apreensões, agora sobe para 5.807 o número de itens recolhidos pelo Procon durante fiscalizações de combate a abusos contra o consumidor só nesta semana. É possível denunciar esse tipo de fraude ligando para 0800-092-1512. E o Ministério Público Federal expediu recomendação à Prefeitura de Santo Antônio do Issá e ao Distrito Especial Indígena de Alto Solimões, requerendo medidas de enfrentamento ao novo coronavírus na região. Na quarta-feira, dia 25, um médico que trabalha na saúde indígena foi diagnosticado com a Covid-19. No documento, o MPF recomenda ao município e ao distrito indígena todas as providências para garantir isolamento e também atendimento de saúde ao médico com o coronavírus. Além de identificar, colocar em quarentena e monitorar todas as pessoas que foram atendidas ou tiveram contato com ele, principalmente os profissionais de saúde indígena. Outras notícias na nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto